Uma maneira de evitar esse tipo de acidente é utilizando antenas nas motos. Você confere mais detalhes na reportagem de Luísa Rossi. Uma vareta de alumínio regulável pode proteger uma vida. Segundo dados colhidos pela Abram, Associação Brasileira de Motociclistas, no Brasil só mais de 100 acidentes por ano por causa de linhas de pipa, sendo que 50% causam ferimentos graves e 25% fatais. Primeiramente é lamentável o que aconteceu, né? Uma vida que se perde é muito grave isso. Mas a antena como acessório da motocicleta, ela é extremamente importante, porque você anda com ela armada o tempo todo, né? E ela faz com que proteja o motociclista, o condutor da motocicleta, de todo e qualquer tipo de linha que possa encontrar pela frente. Tem gente que coloca em bicicleta. Existem casos de pessoas que colocam em bicicleta. Já teve casos de pessoas que passaram por aqui, compraram o corta-pipa aqui, o corta-linha da pipa, para colocar na bicicleta. São diversos tipos de antenas e é importante que o motociclista se preocupe mais com a sua proteção do que com a estética da moto. Tem uma infinidade aí desse tipo de antena, como acessório da motocicleta, logicamente, e para todas as marcas, todas as cilindradas, enfim, é super fácil, inclusive, de estar aí instalando e colocando a antena. Além disso, o Nuno explica também como funciona a antena. Essas são algumas antenas que a gente tem no mercado. Então, conforme eu falei, todas elas têm esse ganchinho em cima. Essa aqui é um pouquinho diferente, mas todas elas têm uma guilhotina. Ou seja, quando a linha entra aqui dentro, ela é fisgada e cortada imediatamente por essa guilhotina. E essas antenas são retrates, né? Você pode abaixar todas elas sem problema nenhum, ela some. No momento que você vai andar com a motocicleta, você levanta. O certo é deixar sempre, que é para não esquecer. E umas você prende no espelho e algumas no guidão da motocicleta. Ou seja, a instalação é extremamente simples, é simples e rápido. E a eficiência é muito grande, porque vai salvar uma vida por conta de uma linha de cerol de pipa que a criançada solta por aí. A empresa ProLink aderiu à campanha e está oferecendo a antena corta-pipa por apenas R$ 6,00 já com a montagem. É só ir até uma das unidades aqui em Dayatuba para colocar na sua motocicleta. Você pode ligar no telefone 3885 9566 para mais informações.